Nas últimas semanas o preço do combustível ficou menos salgado. De acordo com o presidente do Sindiposto, o principal motivo é a política internacional. Nós tivemos aí uma falta de acordo na OPEP, onde a Arábia Saudita e a Rússia não entraram em um acordo e isso fez com que gerasse uma guerra de preço no bairro do petróleo, onde houve reduções históricas, antes nunca tido na história da cotação de petróleo. Com o combustível mais barato, o preço do transporte também cai. Isso quer dizer que o preço dos alimentos também ficou mais barato, certo? Errado. A vida do consumidor no supermercado só ficou mais difícil durante essa pandemia. A alimentação encareceu, o que chama a atenção de alguns especialistas. Mas há algumas explicações para esse aumento. Existe um medo da população pelo Covid-19 em fazer estoque em casa. E por esse motivo você acaba tendo um desabastecimento em certas regiões, em certos supermercados de alguns tipos de produtos. E existem também o empresário que é um pouco oportunista. É aquele que naturalmente aumenta o preço do produto quando começa a ver que a procura por aquele produto fica muito grande. Mas de acordo com o economista, mesmo em meio a essas variações, há algo que o consumidor pode fazer para puxar esses preços para baixo. As pessoas andam muito pouco, não estão saindo tanto de casa. Então isso faz com que os postos de gasolina e eles mesmos abaixem o preço do produto nos postos para que possa ter cliente. E vir ao supermercado comprar as coisas, não precisa vir comprar para um mês, para dois meses.